Vamos começar de onde nós paramos? O Eduardo pediu assim, vê pra mim esse vidro traseiro, como é que tá? Beleza, vai lá! Olha isto! Senhoras e senhores, consertamos o vidro traseiro. Levanta ele! Olha aí! Tava meio fático, agora tá protocolizado. É isso aí. E estamos aqui na porta. Essa porta também não tava abaixando o vidro. Também não tava abaixando. E aí, o que acontece? Cadê? Coloca o botão dela ali. Coloca o botão dela aqui. O botão original. Mostra esse aí já. Esse aqui é o da frente, olha lá. Vai, ó. Certo? O da frente. O botão. Agora vamos colocar o dela. O dela tá aí? Tá lá com ele lá? Então tá. O dela tá lá com o Diogão, já que ele já tá providenciando a peça. E o da frente aqui, o dessa porta, tá com defeito. A gente tirou o da porta da frente, que a gente tá fazendo aquela geral aqui. Na parte de trava, de tudo. De forro de porta. Vamos fazer aquele talento. Aqui o painel também tá começando a desmontagem agora. Agora vamos fazer... Reapertar o painel. Vamos... Ficou top isso aqui, né? Esse ficou bom, hein? Vamos trocar essa lente aqui também já. Vamos reapertar o painel. Vamos limpar o painel de instrumentos aqui. Que é a finalização agora. Pra quem não sabe, aqui que é o botão de abrir o vidro traseiro. Bem aqui, ó. Vendo? Olha lá. O que tá aqui, olha lá ele lá, ó. Pronto aqui, ó. Vamos lubrificar tudo. Vamos ver se a gente consegue providenciar esses batentes. Esse batente tá com essa cobrezinha que colocaram aqui. Pra tirar a folga. E eu acho que eu vou tirar a força aqui. Porque o problema é que tá gasto aqui e tá gasto aqui. E essas fechadoras tão em falta. Então a gente tá tentando resolver. Se não é da fechadura aí, que também é um pedido do Eduardo. Certo? Pode dizer com o Geraldo ali, ó. O batismo não. O batismo não. Como é que é o batismo? O registro. Registro agora. Batizada já estava. É o registro. Então é isso. Então vocês estão vendo como que dá trabalho finalizar item por item? Próximos, estamos no terceiro dia de finalização. A parte de trás ficou pronta agora. Agora tá pronta a parte de trás. Olha aí. Olha só como é que ficou. Ó. Então, a parte de trás ficou pronta agora. Aí terminamos aqui. Estamos passando para as portas. As portas do painel. Reapertar tudo. Enfim. Mas. Vamos fazer bem feito agora. Vamos acabar do protocolo Águia. Mas vamos conferir o continuamento da finalização da Geralda. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, são dações. Cândido, são dações. Aqui quem vos fala é o Dantão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA. O seu canal de cabanetes classe A. Seu canal preferido. Seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã. Você assistiu os vídeos anteriores com a viagem de mil quilômetros da Geralda? Pois então. Como eu comentei durante o vídeo. Foi muito boa a minha convivência com a caminete durante mil quilômetros e cinco dias. Que eu ouvi várias coisinhas na caminete. Painel. Defeito de trava. Defeito de porta. Barulhinho aqui. Barulhinho ali. Parafuso quebrado acolado. Tal, tal, tal. É a convivência. E agora estamos naquele pente fino que eu disse que faremos. E vocês do sábado passado. Esse vídeo vai ser do sábado seguinte. Vai ser do sábado seguinte. Do sábado passado. Mas é difícil. Você está assistindo esse vídeo. Tá? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora. Duas fontes de barulho no painel. Eduardo. Eu não sei se você tinha ouvido. Gustavo. Não sei se você não tinha ouvido. Eu ouvi. Chegamos aqui e descobrimos. Duas fontes de ruído no painel. E claro que vocês viram de vidros e tudo mais. Vamos lá. Vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. Muito bem. Desmontagem do painel em curso. Certo? Está em curso. E olha isso aqui. Um dos barulhos está aqui. Essa chapa aqui. Olha só. Sem parafuso. Olha. Está vendo? Olha lá. Não tem jeito de não bater, né? E tem uma trava aqui no canto que está solta. Olha lá. Acabei de encaixar ela. Olha. Então vocês estão vendo aqui. a gente vai fazer toda essa fixação de painel, de portas, de tudo. Aqui na frente, aqui, ó. Estamos, já estão montando esse lado aqui. Ó. Olha a limpada. Olha o talento aqui. Está vendo? Protocolo. Tudo que é tirado. Tudo que é tirado, é limpado, é colocado de volta no lugar. Tudo feito devidamente. Lubrificado, montado. Enfim. A gente está acompanhando toda essa finalização. A finalização é quase o mesmo. Olha, acho que é mais rápido montar o motor do que finalizar uma camionete, hein? Acho que é mais rápido montar o motor. Ué, por que nós estamos aqui? Olha, eu cheguei terça. Quarta, quinta, sexta. Hoje é sexta-feira. Três dias. Três dias. A gente tinha montado o motor já. Todas as peças em mãos, né? Todas as peças. A gente já tinha montado o motor. E agora que a gente passou, terminou a parte de trás. E a gente passou pra... Aqui, estamos no meio, né? Estamos aqui no meio e na frente agora. A gente passou pra trás, está no meio e na frente. Então é isso. O Eduardo já está providenciando os pneus. Ó, gente, ó. Pneu, como passou de cinco anos, resseca mesmo. Impressionante como fica desconfortável, instável. Impressionante. Então, tá aqui. O pneu vai ser providenciado. Vamos colocar um pneu style nela. Ela vai sair daqui. Nossa. Outra camionete, de fato. Já está. Vocês acompanharam desde o começo o alinhamento dessa parte dianteira aqui, que estava com o acabamento invertido. Olha só que... Que show de bola. Então, senhoras e senhores, vamos lá. Às vezes o top ainda está na alta elétrica, mas a gente vai voltar pra cá, que agora estamos com o eletricista. Mas, primeiro, está em fase probatória. Vamos esperar acontecer. E aí, já... Já... Logo anunciaremos o novo soldado ali. Novo soldado. Hoje de manhã, chegou uma camionete no ralufo do cliente, com a luz acesa da injeção e estabilidade. Um monte de luz acesa. E aí, eu já falei pra ele, toma. Isso é o camisa 10 aqui. Garra. Garrou na orelha, garrou e apagou a luz. Fez o diagnóstico e tudo. Opa, bom demais. Então, é isso aí, ó. Beleza? Vamos aguardar aqui. E vamos esperar. Eu quero tirar todo o painel. Quando o painel tinha todo desmontado lá, a gente volta aqui e mostra pra vocês mais fontes de ruídos. Olha aí. Olha a desbulhada do painel. Olha só. O painel de instrumentos removido pra lavar. O painel central aqui. Vamos lubrificar os comandos. Vamos colocar aquelas peças que estão faltando ali, que vocês viram. Olha aí. Ó, tá vendo? Tem um silicone aqui, ó. Mas tá funcionando. Acho que mexeram e fizeram uma revisão ali. Aqui. Fita anti-ruídos pra montar. Vamos limpar tudo. A gente limpa tudo e coloca no lugar. Show de bola, né? Então, é isso. Aqui, ó. O painel tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tudo será devidamente limpo, lavado. Nesse caso aqui não é lavado não, né? Só limpo e higienizado, né? Não pode lavar de dentro. Ó, tampa do tanque. Olha aqui, olha a tampa do tanque aí. Queria ter mostrado a tampa do tanque antes, né? Não sei se eu mostrei durante... Mas olha aí. Agora. É isso aí, senhoras e senhores. Olha só. Esse aqui tá pronto. Esse aqui tá só esperando esse botãozinho agora chegar. Tá estragado esse aqui, ó. Olha lá. Mas tá, né? Mas é isso aí. Fixação dos forros de porta, conferência dos acionamentos dos vidros, das fechaduras, limpeza interna das portas. Olha aí, senhoras e senhores. Agora, se a gente não filma, a gente sempre trabalha dessa maneira, entregando tudo bem limpo, higienizado. Já precisa de não filmar, se o cliente nunca ficaria sabendo, não é mesmo? Nunca ficaria sabendo. Ué, tem uma manta de kevlar aqui? É. Tem uma blindagem aqui? É. Tem uma blindagem. Ué. Colocando uma blindagem ali, senhoras e senhores, parece. Montando o painel aqui. Vamos dar uma conferida do outro lado lá, ver como é que ficou. Como é que ficou aquela parte? Já fixou aqui, já, Samuel? Já. Vamos ver? Nossa. Olha isso aqui, gente. Que é isso, rapaz. Olha lá. Ó. Como eu falei pra vocês, uma pessoa como o Eduardo, o Mário Eduardo, vamos falar só dele hoje, porque o carro é o dele. Senão ele vai falar, até você esqueceu do meu carro, que eu fui aí também. Vamos lá. Deixou o carro aqui, acho que já estamos há bem seis meses com esse carro aqui, ou mais. Certo? E não podemos entregar um serviço menos do que isso que vocês estão assistindo aqui em tempo real. Esse detalhamento final aqui. Não tem como ser menos que isso. Não tem, senhoras e senhores. A gente trabalha dessa maneira e pra devolver pra vocês em forma de protocolo água com açúcar. Esse prestígio que vocês franquiam a águia automecânica. Tranquilo? Olha lá. Tudo devidamente limpo, higienizado, fixado. Ó. Vou falar pra vocês. Lubrificado. Protocolo água com açúcar. Painel da Geralda. Olha aí. Sensacional, hein? Ó. Ó. Todas, todas, todas vão passar por isso. A do Bastir vai ter esse pente fino também. Certo? A do Bastir vai ter esse pente fino. Vamos resolver tudo isso aí. Olha só. Aqui na frente já tá também tudo ok, né? Ah, desse lado aqui a porta a gente tá tentando, olha aqui, ó. Onde tá a folga aqui, senhor? Olha a folga aqui. Não tem mais essa fechadura, certo? A fábrica não fabrica mais. Acabou. Não existe mais nova pra pedir. Olha a folga aqui, ó. Vamos ver se a gente faz algum tipo de embuchamento aqui, alguma coisa. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse mecanismo. Aqui pegamos uma outra fechadura que trocou pra ver se a gente tirava essa peça, mas também é diferente. Enfim. Então tá aqui, ó. Fechadura da porta do motorista, que é a que mais gasta, né? É a que mais gasta, afinal de contas, é a que mais abre e fecha. Então tá tudo... A gente tentando deixar a Geralda tinindo aqui. E deixa eu mostrar pra vocês esse momento aqui também, que eu já falei em outro vídeo de sabadão. Não, foi num vídeo da SW4, da revisão, do serviço de 150 mil, né? O cliente, ele tem uma carreta de cavalo, certo? Ele mexe com essas coisas de aras, equestres, esportes, equestres, certo? E aí precisava fazer uma revisão na roda de pneu da carretinha dele. Onde que ele trouxe? Aqui na Águia Automecânica, senhoras e senhores. Aqui na Águia Automecânica. Então como eu falei pra vocês um dia, é tinhopping.com.br. Vamos ver pra vocês um dia, ou aquele dia, eu repito isso em outros vídeos de a gente mexendo nas carretinhas do cliente aqui. É de muita satisfação pra gente, o cliente escolher nós pra fazer a revisão na carretinha dele aqui, ó. É muita satisfação, gente. Confiança, transparência. Então tá aqui, ó. Claro que a gente faz. É claro que a gente faz. É cliente? A gente faz. Ah, Netão, tem uma carretinha, eu vou levar aí. Você vai virar cliente? Se não, então aqui, ó. Ele é dono daquela do F1000, que fez o serviço de bomba, bico, quem lembra? Esse vídeo aqui, ó. Um F1000. É aquela caminhonete da dele lá. Dentre outras caminhonetes, aquela é uma das dele. Então tá aqui, ó. A Geraldo. A do Nene ali fazendo... O que tamo fazendo na Geraldo, tamo fazendo a do Nene. No vídeo do Nene, você vai ver que tinha até pedra no escapamento ali, que a gente tirou aqui no pente fino. Então vai ver tudo isso. A do Nene tá ali, que também tem o vídeo completo dela, né? Este vídeo aqui. Aqui tem uma Nissan fazendo o sujeito de suspensão. Ali uma TR4 fazendo... TR4 não, a Pajeiro duas portas. Tá pra gerar um furo duas portas. Olha aí. Sonho de consumo de muita gente, né? Tamo fazendo orçamento, orçamento. Se der serviço, a gente mostra elas. Hilux ruim de partida. Impressionante. Terceiro veículo hoje que... Que tá vindo aqui com o serviço de outra oficina. E tá dando problema do serviço. Primeiro foi aquela garbosa que eu falei. Não, eu falei na área de membros. Deixa eu botar aqui então. Deixa eu botar aqui. O... De manhã cedo, tem uma garbosa aqui, branquinha, bonitinha, tal, turbinadinha. É... Não pegava também. Quando eu vi o capu, a bomba de enrola vazando, fizeram uma gambiarra assim, tocaram as mangueiras direto, passando pelo filtro. Por que fizeram isso? Ah, por que tá dando entrada de ar? Não, mas a entrada de ar tá no vaso dentro da bomba. Não vi que tá dando a bomba, não. Não, foi feito essa bomba, foi feito. Falei, não, mas tá vazando. Tá vazando. É, tá vazando. Tem que tomar a bomba. Aí é feita de bombista. Foi bombista. Essa missão aqui... Foi feito caixa, suspensão, pneu, cubo e não para o barulho. E agora saiu com o branco ali. Foi feito bomba e ví. Também tá com... Meu Deus do céu. Nossa, acabei de ver ali. Olha isso aqui, Certo. O que é que aconteceu nesse Quiggy? Não é tão cedo que é um Quiggy? Não, esse aqui é o carro da esposa de um cliente. O carro da esposa dele. A Rádio Patroa tá, inclusive, tá ali esperando. Então, senhoras e senhores, olha que coisa. Olha que coisa. Hoje, três carros hoje. Pode pedir música no Fantástico. Três caminhonetes hoje. Uma Garbosa, uma Nissan e uma Hilux dessas novas Tubarão. Com problema de terceiro que não resolveu. Aí o cliente falou pra ele, olha, a gente começa do zero. A gente passou o aparelho pra ele. Certo? Passou o aparelho. Deu problema de bico mesmo. Aliás, os bicos foram trocados. Compor na concessionária? Não. Obrigado. Compor na concessionária? Não, ele tinha lá. Não sei. Não sei. Tem que ser novo. Aí eu falei, se der problema aqui, eu falei, vai lá e resolve o dado. Vai levar lá na concessionária de volta. E aqui é essa Nissan. Beleza, né? Interessante, né? Tem dia que a noite é assim, né? Tem dia que a noite é assim. Graças a Deus. Vamos piscina aí, senhoras e senhores. Vinte sabadão tem que ser sudidão. Olha aí, essa branca tá saindo. A do Nene tá pronta ali. O Pajero tem um vídeo. Acho que vou começar o vídeo dessa Nissan aqui também. Ah, Geralda, tá na reta final. Montamos a fechadura aqui. Mostrou pra vocês aí a fechadura, né? Montamos a fechadura agora. Então é isso aí. A carretinha tá ali, montando os pneus da carretinha. Olha só. Montando o pneu da carretinha. Olha aí. Pneu do ovinho. Leitão, não fala que você percebeu que precisava de uma borracharia pra atender os clientes. Não fala mais disso. Tá bom, não vou falar. Não vou falar. E esse cuide aqui? Interessante. Vamos ver o que é essa folga nesse cuide aqui, hein? Daqui a pouco se quiser levantar. Vamos ver essa folga aí, ó. Vamos ver. Eu não deixaria vocês morrerem de curiosidade sem saber o que era a folga nesse cuide, né? Olha aí. Buxa de bandeja. Deixa eu passar pra lá de cá aqui, vai lá. Vai. Aqui dá pra ver certinho, vai. Rapaz, faz tempo que eu não vi uma bucha estourada. Vamos ver esse lado aqui, Messias. Também tá estourada. As duas. Pode trocar as quatro buchos. Vamos ver a frente aqui, vai. Vai lá. Confoca também, ó. Aí, senhoras, cuide. Ó o que você fez no pneu. Acabou com o pneu, ó. Acabou com o pneu, ó. Esses pneus aqui, ó. Tavam iguais esses aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha aí. Aqueles pneus, segundo o cliente, tava desse jeito aqui, ó. E olha só o que aconteceu. Caba com o pneu, gente. Caba. O pneu anda lixando. Acaba com ele. Então, aí, ó. Videzinho. Renaultzinho. Vamos fazer. Vamos fazer essa revisão aí. Participação especial aqui nessa folga. Vamos tirar essa bucha fora. Vem te ver também depois ali. Beleza? A dupla aí. Muso e Diogão. Vai lá, Diogão. Pode agarrar na orelha, meu filho. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu. Tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. No sistema de freio traseiro não tem nada aqui se suje. Que coisa, hein? Senhoras e senhores, olha quem voltou para a linha de montagem. Ela mesmo, Isitope. A Geralda está pronta a parte interna dela. Vamos levantar agora e fazer os conferes finais. As Isitope. Agora está aí, ó. Banco. Já está pronto, né? Marcelão, vê. Gente, estamos com problema, sabe por quê? Cinto de segurança. Chegou essa parte aqui, ó. Chegou essa aqui. Olha aí. Ei, Marcelão. Chegou essa parte aqui e não chegou o cinto. Lá, chegou os dois aqui, ó. Olha aí. Como é que faz? Faz aí, ó. Agora Isitope está aqui. Voltou para o estaleiro agora. Montar aquelas peças que vocês viram. A gente colocando. A gente pediu. Será que já colocaram o relatório do para-brisa? Já que testavam. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Reservatório. A mangueirinha original. Viu que a mangueirinha original? Eu mostrei, né? No outro vídeo. Acho que foi no nosso cena pós-crédito, hein? Mangueirinha original. Está funcionando agora. Aqui, ó. Eu acho que o próximo teste de mil quilômetros vai ser com a Isitope, hein? Vai ser com a Isitope. E se Deus quiser, mês que vem. Mesmo que esse tipo de segurança, às vezes, não fique funcionando. Nem que eu tiro da garbosa para ir fazer o teste. Foi me andar com ela já. Até para... Até a Isitope. Até a Isitope. Depois do teste de mil quilômetros com a convivência, eu vou descobrir o que que tem, o que que não tem, o que que precisa fazer, o que que não precisa fazer. Até mesmo ela. Ah, Netão. Vocês vieram tudo. Exatamente. Fizemos tudo. Mas ainda assim, pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, esses botão do vidro aqui, ó. É aquele. Ó, Marcelo. O que eu falei. Está vendo aqui, ó. Puxaram esse fio. Fizeram bem bolado aqui. Achamos novo para pedir. Achamos. Fala nos comentários aí. Quanto você acha que esse módulo do fio... Quanto que é isso aqui, ó. Eu vou usar a conta do James White. Quanto que você paga num celular para durar um ano, dois anos? Quanto que você paga? Sete, oito, dez mil, dependendo do celular, não é isso? Você vai pagar aí... Para um celular desses cunhudos aí. Mais de cinco mil fácil, não é mesmo? Para durar dois, três anos. É o que o meu S22 vai durar. Já começou a dar aquelas... Samsunguiadas dele. Muito bem. Muito bem. Aquela peça ali, com vinte e quatro anos de uso, dois mil reais. Cara, tudo que está... Já foi gasto bem mais que isso do carro. Verdade. Ah, não sei. Fala nos comentários o que você acha aí. Ou é aquela coisa. Rapaz, já está terminando. Já que já achou. Pede logo antes que acaba. É isso? Pede logo aí. Vai deixar bagunçado. O Marcelo falou que trocou, mas colocou usado mesmo. Entendeu? A outra cabeça do... A outra fivela aqui do cinto de segurança novinho original. Certo? A outra aí. As quatro fivelas do cinto novinho original. Conseguimos. O cinto não. Vamos pensar em alguma coisa. Vamos ter que pensar em alguma coisa. Olha lá. É isso aí. Vamos... A Geraldo vai colocar no elevador agora. Daqui a pouco vai no elevador. Vamos olhar embaixo. Confira em tudo. Senhoras e senhores. Tínhamos que registrar aqui como ficou a carretinha pronta, hein? Quatro pneus novos. Rodas lavadas. Balanceadas. Freio revisado. Tocou o cilindro de roda, né? Tem fluido de freio? Ah, vou lá ver isso aí. O step. Olha o step aí. Pintamos a roda do step. Pegou o melhor pneu. Colocou no step. Aqui quem tirou. Pegou o melhor e colocou ali. Essa carretinha tem um sistema de freio, né? Olha aqui. Fui do novo. É isso, hein? Quando freia lá, essa... Essa mola pressiona assim. E tem um cilindro mestre aqui, ó. Que auxilia fazer uma frenagem. Auxilia. Auxilia fazer uma frenagem aqui na carreta. Tá vendo? Então foi feito tudo isso. Vocês acompanharam aí, ó. Quatro pneus novos agora. E olha lá. Como eu falei pra vocês, é muito... Muito... Isso é muito orgulho pra gente, né? Quem puxa cavalo na águia aí? Quem que é isso aqui? Um refrigerador pro cavalo? Ela é condicionada? Olha aí. Tá condicionado pro cavalo aí, ó. Rapaz! Esse cavalo tá... Olha só. Tô vendo aqui, ó. Que eu bati o olho aqui e ver essa mangueira aqui, ó. Olha aqui. Na mangueira aqui é de ar. E é mesmo. Então tá aí. O cavalo passa bem. O cavalo passa bem. Ali coloca a tomada da sinalização, né? O que que atrai com a sinalização. Seta, luz de freio, luz de ré, tudo. Então tá pronto, senhoras e senhores. Mais uma carretinha revisada aqui na Águia Automecânica, né? Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom mesmo. Filiotop tá aí. Montando. Eu tava falando com o Diogo ali, mas ele falou o seguinte. Vamos botar ela pra rodar. Vamos botar ela pra rodar. E eu vou fazer o teste de mil quilômetros. Que eu tô lembrando igual a Geralda, né? Você viu quantos... Quantos coisinhas eu vim dos mil quilômetros. Eu vou ficar com ela. Ficando esse top. Mil quilômetros e ficar cinco dias com ela. Cadê minha mãe? Pra eu visitar a mamãe de novo. Olha aqui. Por que que eu tô vindo pra cá? Chegou a lanterna dianteira da Geralda. Olha aí. Agora... Ó lá lá. Ó. A lente não. Com o jitinho completo aqui, senhoras e senhores. Olha que beleza. Novinho. Olha aí. Olha só. Excelente marca que a gente colocou aí. Agora daqui a pouco, assim que liberar uma vaga ali, liberar alguém, já vai pro elevador. Pra gente... Daqui ele confere embaixo, hein? Eduardão, Gustavo, prepara. Já já tá chegando aí. Tá? Olha. Nem sei se tá pronto. Não sei se pode bater uma tela. Tá pronta. Acho que ainda não. Vamos conferir de novo. Vamos conferir de novo. Zero. Zero, 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 zero. Olha isso. Caramba, senhoras e senhores. É muito bom. Muito satisfatório. Tô muito satisfeito, Aspira. Olha aí. Vou virar aqui, ó, pra pegar o asfalto ali. No asfalto, então, virou carro 2025. Olha aí. Nada, senhoras e senhores. Nada vezes nada. Impressionante. Obviamente, tem aquela ressonância normal interna de qualquer veículo, né? Agora, barulho. Olha aí. Olha no asfalto. Olha no asfalto. Aí é uma mão com açúcar. Como eu falei pra vocês, eu quero realmente que chegue lá e tenha aquele impacto sensorial. Não é nem visual. É sensorial. Visão, audição, tato, olfato na Geralda. Falando em olfato, eu tô lembrando que eu tinha que colocar aquela arvorezinha, né? Colocar aquela arvorezinha. E eu acho que não faz tempo que eu não coloco, colocar na Geralda. Depois eu quero testar se tu vai carregar o celular ali naquela entrada USB. Olha, ele tá funcionando. Olha aí. A luzinha. Bom demais, né, senhoras e senhores? Muito bom. Satisfatório. Ontem, quando vocês viram a gente no teste, peguei uma cidade de chão, andei com ela, fiz os testes e aí eu tinha percebido isso aqui, senhoras e senhores, ó, faltando um suporte bem aqui, ó, que liga o para-choque aqui, tá vendo? Do outro lado tem, ó. Olha ele aqui. Tem que tirar aqui agora, Messias? Não é? Tem que tirar aqui agora, né? Então vamos fazer um suporte desse aqui igualzinho e colocar ali, desse lado, tá faltando. Vamos fazer aqui e colocar aqui, ó. Tá faltando suporte aqui, ó. Pra fixar o para-choque dianteiro. E check-show. E aqui na traseira, esse caminete tava com vibração no freio. Tá com vibração no freio. E aí, o Eduardo tinha trocado essas sapatas lá no dia dele pra vir pra cá. Mas é de uma marca que a gente não recomenda. A gente passou o relógio comparador aqui, no disco, certo? Passou o relógio comparador e tá perfeito. O disco, pastilha, nós trocamos aqui na águia. Tá perfeito. E aí, senhoras e senhores, ficamos à conclusão que a sapata antiga, toda rachada, toda estrunchada, tá com problema. Inclusive, ela tá aqui, ó. Tá nova, verdade. Ó, rachou, ó. Mas não tá trocando ela pro... Porque tá fina. Porque tá rachada. E olha isso aqui. Olha esse lado aqui. Então, a vibração, tudo dia que tá vindo daqui. Vamos colocar essa pata nova e testar daqui a pouco. Então, vocês estão acompanhando aí, ó. A primeira parte de cima agora tá pronto, graças a Deus. Agora a parte de baixo aqui da finalização. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha aí, senhoras e senhores. Registrando pra vocês aqui. Mais uma caminhonete no meu portfólio. Não tinha registrado antes, se eu não me engano. Mitsubishi 4N15. 50 mil km. Essa caminhonete aqui é interessante. Ela tá fazendo revisão aí em concessionária ainda. Certo? E tá com 50 mil km. Olha as torres gêmeos ali, ó. Vocês tão vendo? Eu fiz questão de vir nessa avenida aqui das torres gêmeos. Pra vocês verem a distância daqui na oficina. Eu vou sair daqui das torres gêmeos agora. E vamos até a oficina. Olha só o gramado aqui. Hoje, agosto, setembro de 2024, né? Olha o gramado como é que tá. Quando for final do ano que começa a chuva, você não vem aqui de novo. Vai tá tudo verdinho, coisa linda. Aí, ó. Torres gêmeos aqui. Eu vim ontem aqui com o caminhonete do Nene. Tinha um idaste aqui ontem. Tinha o vídeo do Nene. Vai ver essa parte. Eu falei, ó. Vai subir a grua. Acho que foi isso mesmo. Ela tá um pouco mais alta. Olha aí. Mas vamos lá. Vocês viram onde tá as torres gêmeos aqui, não é mesmo? E reto toda vida a gente vai chegar na oficina. E virando à direita. Então, vamos mostrar pra vocês a distância aqui, ó. Vamos lá. Aqui tem esse trechinho de estrada de chão ainda que eu não entendo por que que nós faltaram ainda. Certo? Mas tá aí, ó. Mas logo, logo vai faltar. Principalmente pra essas torres gêmeos ali. Deve ser alguma... Alguma... Eu devia ter ficado em silêncio pra vocês terem ouvido o barulho interno, né? 50.000 km, vocês escutarem o barulho interno. Eu vou ficar quieto porque se eu falar alguma coisa, eu vou me chamar de toroteiro. Né, Dias? Não sei. Senhoras e senhores, essa caminhonete aqui, nessa quilometragem, a gente consegue fazer uma avaliação... Olha um biadinho aqui do meu lado aqui. Consegue fazer uma avaliação dela. De freio, pneu e óleo de direção. Os pneus estão absolutamente carecas, não tem mais nada. O cliente vai sair daqui e vai pra uma loja de pneus, tá lá, lá. O óleo de direção queimadíssimo e foi feito o freio dela. Isso que ela veio fazer aqui foi o freio. Embora ela esteja em garantia ainda, devido a garantia, serviço que não tem garantia, como o freio, por exemplo, você pode fazer no seu pecado de confiança. E é o caso aqui. O cliente resolveu fazer o freio conosco. E nisso eu aproveitei pra avaliar as caminhonetes com 50 mil km, que também é igual as Hilux nesta semana, que eu coloquei uns vídeos de duas Hilux com 50 mil km. Essa aqui, eu acho, chegou no mesmo jeito da Hilux, em belíssima forma. O único porém é o óleo da direção, que em ambas está muito queimado com essa quilometragem. E nessa aqui, usa aquele pneu Bridgestone Dweller, que eu não vou falar pra vocês, que eu não tô dizendo que é ruim, mas não me agrada. Quando eu comprei minha Hilux nova, Flex, 2015, 14-15, só que era Flex, veio com esse Dweller nela. Caramba, cara, me deu um susto a vez. Quase que eu fiz um, quase que faz um acidente, causa um acidente. Porque eu tinha uma pessoa lavando um carro assim, tinha só aquela lâmina d'água. E não tinha fujo mesmo nada, o asfalto cego. E aquela lâmina d'água dela na rua assim, eu fiz a curva em cima da lâmina d'água, o veículo com 33 mil km, ele virou de cara pra trás. Ele derrapou, que virou de cara pra trás, e eu não saí arrancando. E é carro automático ainda, era caminhonete automático, ou seja, nada explica. Aí, eu falei, rapaz, não põe mais esse pneu. Fui lá e tirei ele, coloquei os pneus nela, nossa. E desde então, caminhonete com esse pneu que eu ando aqui, é complicado. Muito bem. E aí, então, eu tô avaliando ela aqui, caminhonete automática. Triton, a belíssima, a Robozona, como diz aquele cliente daquele dia, a Robozona. O que tinha de bom nesse caminhonete, que era essa, essa beleza da dianteira dela, tiraram. Então, agora, vamos ter que, nem sei o que vai ter de bom nela. Porque o motor, vocês já sabem, né? Vai ter uma pergunta na verdade desse motor aqui. Esse motor aqui, diferente de qualquer motor que baixa óleo, que consome óleo no seu funcionamento normal, esse aqui aumenta, ó, vocês viram onde tava ali a, a, as torres gêmeas. Viramos à direita, aqui a águia, aqui ó. Tão ficando importantes, né? Tão ficando importantes. Olha aí. Então, senhoras e senhores, Esse motor aqui tem um problema sério de aumentar o nível do óleo. Eu vou abrir o capô aqui e vou mostrar pra vocês o óleo na direção. Pera lá. Deixa eu abrir aqui e nós já vamos lá na frente mostrar pra vocês. Olha aí, 4N15 Mitsubishi. Como eu falei pra vocês, os pneus. Com 50 mil quilômetros, tem que ser original, né? Não tem como não ser original. Não tem como, ah, o cliente trocou. Não pode. E ali tá a etiqueta da, da concessionária. E olha o óleo da direção. Eu vi alguém pode argumentar que não é, não... O óleo, o pneu às vezes tá... Não é original? É original sim. Olha aí, senhoras e senhores. Olha isso. Alguém vendo um óleo desse aqui falar que não precisa trocar. Olha lá dentro. Bom, a nossa parte, a gente fez. Orientamos o cliente sobre a troca. Ele ligou na concessionária e falaram que não trocava. Então, pronto. Então tá aí. Então essa é a camionete, fez o freio, pneus, óleo da direção. Não quis fazer, tá? Olha como é que tá a sujeira aqui, ó. A sujeira vai impregnando aqui na tampa, ó. Mas não tem muito carro com direção hidráulica que tem o fluido. Também não se substitui. Então é isso. Eu discordo totalmente da concessionária e do plano de revisão da Mitsubishi de não trocar a senhora de direção aqui. Eu espero que eles vejam esses vídeos e não fiquem com raiva de mim, né? Que a pessoa, ao invés de melhorar os processos, fica com raiva de quem aponta os defeitos. Aí, meu amigo, você não evolui nunca. Essa é a tendência humana. Ao invés de você, após alguém apontar um defeito seu, você melhorar os processos, não. Você fica com raiva da pessoa. Você não melhora o seu processo. Você fica com raiva dela. Ah, falou, fica com raiva. Pensa bem. Mas vamos lá. Quem sou eu, né? Quem somos nós? Pra falar de uma marca. Então é isso. Show de bola. Geraldo tá aqui. Dando aquele... No pente fino dela. E já vamos encerrar. Encerrar? Será que encerra ela essa semana? Será que fica pronta, senhoras e senhores? Acho que não, hein? Acho que ainda não, hein? Será? Como eu já ensinei pra vocês em outros vídeos, as revisões após fazer motor, a primeira tem que ser... As três primeiras com mil quilômetros. Vai baixar o óleo até que aconteça. O assentamento de anéis. Aí a segunda com dois mil. As duas próximas com dois mil. E ali, a partir dali, de cinco em cinco normal. Esse motor é pra trocar com cinco mil quilômetros ou seis meses. Estamos falando de um motor... Em 1997, né? Mesmo, senhoras e senhores? E olha ali, ó. O óleo do motor tá sendo drenado, que andou mil e duzentos quilômetros. Quando a gente encerrar a Geraldo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver a quilometragem que ela chegou. E aquela imagem que a gente vai entregar ela após testes e tudo mais. Ó. A gente fez um reaperto geral em tudo. Tá tudo beleza. Não tem nenhum vazamento. Olha aí. Não tem nenhum vazamento. Vocês querem que eu faça um teste de tração com a Geralda? Lá na cascalheira? Quem que é? Na cascalheira. Lá começaram a embaçar de eu entrar lá. Por causa dos ambientalistas aí. Estavam achando que era eu, rapaz. Aí eu falei. Não é não, pô. Eu sou da casa. Eu sou de casa. Vai, tá aí, ó. Vamos trocar óleo e filtro. Filtro lubrificante. Vamos trocar o filtro de combustível, filtro lubrificante e óleo do motor. O que já não precisa? Vamos fazer essa troca aqui. E depois vamos dar uma lavada por baixo aqui. Isso aqui foi o que eu andei na cidade de chão ontem já. Já fiz a sua primeira onda na cidade de chão. E aí tamo... E aqui foi trocado a campana novamente, ó. A campana reempenou. Aquela... Aquela... Eu não sei se eu posso falar a marca aqui. É uma marca fresca. Entendeu? Uma marca fresca. Fresca. Começa fresca. Parece fresca. Entendeu? É uma marca fresca. Não gosto mais. Eu... Caiu demais de produção. Caiu demais. E aí... Eu coloco uma campana nova, garantia. E um... E o jogo de sapato agora sim. MG Freios. Querido? MG Freios é a campana nova. E vão ser pra testar daqui a pouco. E será... Será também mais um teste. Então, como eu falei pra vocês, redundância da redundância da redundância. A gente vai testando tudo. Tranquilo? Olha o suporte que a gente fez aqui, Sérgio Sérgio. Olha o suporte aí, ó. Esse para-choque aqui, dianteiro, tá um pouco fora de alinhamento. Como é de cromado e não tem como a gente voltar ele, a gente fez um... Mas tá aqui. Agora o suporte pronto aqui, ó. Olha aí. Beleza, né? Suporte pronto desse lado. Suporte aqui já tinha. Fala a verdade. Esses olhos de águia que estão passando na Geralda aqui. Vocês estão ficando impressionados com cada coisa que a gente tá achando e corrigindo. Isso são... É, são esses... Desde 97, talvez eu acredite que nos primeiros três anos, fez em concessionária. A partir dali, quem fez essa manutenção? E vai deixando essas coisas que vocês estão vendo, a gente corrigindo tudo aí. E que vai sair daqui uma super máquina de produzir lembranças e memórias agradáveis. Senhoras e senhores, é isso aí. Como eu tenho falado ao longo do vídeo, será a redundância da redundância. Conferência da conferência. Vamos conferir tudo aquilo que a gente mexeu, trabalhou, ajustou, arrumou, apertou, trocou, revisou. Tudo isso? É assim que funciona, gente. Um olhando o serviço do outro, acompanhando. Aí um olha, confere o do outro, porque você sabe que um ou outro vai ver uma coisa aqui, aquele que fez não viu. E assim vai. E, obviamente, o alinhamento também, olha lá. Tá sendo conferido agora. Olha aí. Vou lá e travar lá do freio. Sabia que essa trava do freio aqui no alinhamento, ó. Você põe no banco e coloca lá no pedal de freio, ó. As borrachas já foram trocadas. A porta, olha como é que... Olha aí, ó. Olha como é que melhorou a porta. Gente, 100% não ficou. 100% não ficou, pelo amor de Deus. Mas ficou 74,77%. Olha aí. Entenderam? Se o Eduardo falar, não, se vira que eu quero uma fechadura nova. Aí a gente tem que dar um jeito de arrumar, né? Ó, até a traseira aqui, ó. Olha. Essa poeira. Como eu falei pra vocês, andei com a lança de chão. Vamos testar. E ainda não tá pronta. Porque ainda vamos ter que dar aquela emperequetada final, né? Então, foi pra gente trocar o tirante traseiro, né? Olha ele ali novinho. Então, é isso. Vamos fazer o seguinte. Agora, a próxima parte do vídeo. Ou melhor, o próximo vídeo será com ela 100% pronta. Beleza? Assim, vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito Migui. Para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Grande momento. Mais um vídeo de sabadão. Finalizando a Geralda. Sabe, senhores? Orgujosamente, podemos afirmar que ela está pronta. Ela não tá pronta ainda porque eu tô num pente fino. Certo? Eu tô num pente fino que eu quero que o Eduardo... A única coisa que ele tem de preocupação com ela é a hora de trocar o óleo. Só isso. Eu tô com o óleo do motor. 5 mil quilômetros ou 6 meses e pronto. É o que precisa ser feito. Certo? Só isso. Não vai sair nada. Por isso que eu tô vendo. Eu falei pra ele mandar a PN. Pra chegar aqui. Se não chegar lá, ele vai mexer em pneu aí. Se for nessas lojas que a gente não vai falar o nome aí. Ah, tem que fazer isso, aquilo, outro. Aí ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha sem precisar. Entendeu? E... Bom, vocês estão acompanhando aí a finalização. Vocês viram cada detalhamento? Painel. Tudo. E 20 sabadão, surtidão, teve que andar com essas caminhonetes que vocês viram aí. Fazer um monte de 50 mil quilômetros aí. Me assustou esse óleo, hein? E o pneu? Nossa. Ela vai participar também, com mais detalhe, no vídeo do Amitsubishi que tá ali. Quem é membro já sabe. Tem outro atletão ali que deu problema no motor, tá ali. E aí vai ter um vídeo em breve. Mas é por dentro do motor, não é por dentro do motor. É por dentro de efeito colocado. Beleza? E agora... Vamos começar, mas primeiro... Primeiro. Aquele momento. É... Combatentes. Você vai comentar agora ou depois? Vou começar agora. Então vai, comenta. Agora ou não, se é o começo também. O Combatentes, esse boneco aqui é muito especial pra mim, porque é da viagem da Garbosa. Essa noite foi mais legal pra mim e ainda tem uma caminhonete. Na viagem da Garbosa, sempre no final dos vídeos, eu falava assim, caminhonete. Era bem engraçado. E é uma Raylux, olha lá. É uma Raylux bordada. É, é Raylux que você usava lá. Aí, tá vendo? Eles mesmo. Eles vivem assombrando esse canal. Os Landinhos. O Landinho falou bem assim, ele não nos conhece, certo? Ele não nos conhece. E fala bem assim, ele tá com o papai do Elio de novo, Netão. Aí o Jonas Cândido, que me conhece, é meu amigo, certo? Falou assim, acho que o Netão nunca fez o Elio. Só que se acha o seu aí, eu acho que você, se acha aí, vai lá e dita esse comentário. Fala assim, eu tenho certeza que o Netão nunca fez o Elio. Gente, nunca fiz o Elio. Eu já deixei de votar em eleição, porque ele não tinha opção. Não, senhor, o Landinho. Eu nunca fiz o Elio. Eu não sou de esquerda. Já botei nesse canal aí um vídeo, porque eu não sou de esquerda. Eu acho que esquerda, pra mim, é coisa do demônio. É um movimento político satânico. Entendeu? E eu não sou, cara. E a hipocrisia de PT, PT, PSDB, PSOL, da esquerda. É nojenta. Nojenta. Só vou falar uma coisa. Não, não. Tem que falar algumas, né? Esse, o Bôles. O Bôles. O Bôles, o Guilherme Bôles, o candidato a prefeito de São Paulo, foi cantar em nacional com linguagem neutra. Ao mesmo tempo que vai na igreja, na Assembleia de Deus, chorar lá no culto, que parece essa dessa. Linguagem neutra é coisa do capeta, rapaz. E o cara vai na Assembleia de Deus, na mesma semana, praticamente. O Bôles, o Bôles. Impressionante. E esses artistas de esquerda aí? Que na época do Bolsonaro, não vou falar de política aqui. Na época de um outro presidente passado. Fizendo até musiquinha, salve a Amazônia. E agora triplicou o número de queimada. Olha o Sinop, você viu o tanto de... Como é que tá aí? Vocês viram a estrada. Não, cara. Sai de mim. Sai de mim, Landinho. Sai de mim, Landinho. Se eu não me conheço, então você sai de mim. Rapaz. Eu não sei o que me irrita mais. Me chamar de netinho? Ou de falar que eu fiz ele aqui. Ah, sai de mim, rapaz. Me respeita, rapaz. Com batês, água, água mineral, bom, fome. Ô, Jonas, vai lá e coloca. Tenho certeza, vai lá. E agora, para brilhantar esse início das perguntas da semana, Gustavo Ocamura, o filho do Mário Eduardo, os felizes proprietários da Geralda. Ele falou assim, ó. Obrigado por ter feito esse teste de 1000KM. Rapaz, obrigado, eu me sinto, eu estou na obrigação de fazer esse teste. Eu tenho que fazer, entendeu? Tem que fazer. Ele falou assim, ficou show, Netão. A gente estava para pedir mesmo para arrumar o vidro traseiro. E o pachoco traseiro estava bem torto mesmo. Ei, beleza. Então eles viram que o pachoco estava torto, acho que eu não esqueci. Porque às vezes a gente arruma e não mostra o antes e depois. Tanto serviço. Vocês viram que neste vídeo, começamos abrindo o vidro, você viu? Vocês viram o teste que eu fiz também agora aqui, o RTC. Gente, a caminhonete está fantástica. Quando a gente montou, estava no início da montagem. Nossa, ela estava assim áspera. Nossa, está faltando alguma coisa. Foi indo, a gente foi arrumando. Cada detalhe, gente, a caminhonete está linda. Linda. Ela é bonita. Ela está boa. Só falta os pneus agora. Só falta os pneus. Se o seu maridoado colocar, não. Senão vai... Só falta lavar agora para entregar. Acho que vamos só lavar para entregar. Beleza? E claro, vocês viram aí... Toda essa parte de finalização dela. Será que está faltando? Não acho que não falta mais nada, hein? Ah, tá. O freio. Se a gente fez o freio de vazio, trocou com a sapata nova agora. E a campana nova. Que já empeinou. Vamos ser para testar. E... Deu com como vai ser arrumar uma cena pós-credito. Se você for o teste do freio, como é que ficou? Cena pós-credito, hein? Não perco, cara. E mais uma. O Rodrigo Géa. Olha que legal que ele falou assim. Neto! Minha esposa foi no cabeleireiro. Voltou linda. E eu perguntei para ela se aplicaram o protocolo águia. Tomei um tapão. KKKK. Tamo junto. Essa foi boa. Essa foi boa. A esposa dele foi no salão. Vou cabelo e tal. Chegando em casa toda. Toda, toda. Aí ele falou assim. Ei, mulher. Botaram. Ficaram o protocolo águia aí. Aí ela... PAP! Entendeu? Aham. Isso daí é só um... É só... É não uma pergunta. É só um troleio. Uma burla? Não. É só uma mensagem de burla. Desculpa. A Genildo Leal de Carvalho. Canal de make. KKKK. Canal de make, né, gente? O cara vim falar de canal de mecânica. Me responda uma coisa, se for possível. Por favor, Netão. Que diabo de junta... Esse nome não vai me falar, não. O que é junta de aço e que a Toyota me cobra toda vez que faça troca de óleo? A Genildo, a junta de aço, se você já assistiu aqui as nossas trocas de óleo, a gente mostra a arruela de vedação do bujão. Eles colocam de aço, não sei por que eles chamam de aço, se eu gosto de alumínio. Coisas que a Toyota faz. Então, na verdade, é que ela fala de alumínio que eu já ensinei para você trocar em todas as trocas de óleo, beleza? É normal, tem que trocar mesmo. Acho que a Toyota é 9,50, não é isso? Fala para esse, Genildo, quanto que é? Assis Pérez, qual o melhor óleo para dificil traseiro de antero Triton 2018? Assis, óleo de diferencial, eu diria que tirando certas aplicações, via de regra é o 75W90 sintético GL5, para diferenciais. Porque eu, e com LSD, você já coloca para LSD logo. Por quê? Porque se o seu diferencial for simples, ele for de um óleo LSD, não vai causar problema nenhum. E se o seu diferencial for LSD e você colocar um óleo para diferenciais simples, vai causar problema no LSD, no pacote de discos dele. Então, você coloca já no dianteiro, no traseiro, você tem que ser um dado o aviso GL5 LSD. Tranquilo? Aviadora Diesel, não sabia que a 6W4 poderia utilizar a 10, aviador Bela, observação sua, poder, segundo os fabricantes de óleo 10, pode, poder, pode. Mas eu aconselho usar aditivo guardal em todo o abastecimento, tem que usar, gente. Esse aditivo aqui, colocando o carro do Nene, era esse aqui, mas o dela já tinha usado, tá? Você tinha um vídeo dentro de quarta-feira, na camionete dele, eu filmei isso aqui, depois eu filmei isso. Esse aqui, como a gente já tinha usado lá na revisão, esse aqui é um tratamento intensivo para a DGS-10. Olha só. Esse bicho aqui é bruto, hein? Esse aditivo já apagou luz de injeção, já fez camionete ficar econômica, voltou ao consumo original de fábrica, já fez diversos benefícios para camionete. Então, esse aqui, você usa uma 3 tanqueada e depois todo o tanque você põe um desse. Passar um período, você dá uma dos 3 tanqueada com desse aqui. Pode dividir em 3, ele que é muito concentrado, mas ele, ele atende, gente, até 200 litros, tá? É até 200 litros, então, o pessoal vai, ah, muito forte. Se você acha que é muito forte, dá uma regrada nele, como eu falei, dá uma desdobrada nele, beleza? Voltando a falar sobre o anda queimionete, qualquer queimionete que esse dígio com o biodígio aí tem que usar, sim, aditivo, existe o rumor que o óleo DGS-15 vai acabar, certo? Ele vai acabar. Então, se ele acabar, vai ter que todo mundo usar DGS-10, obrigatoriamente. No caso da Geraldo aqui, que ainda não existe essa obrigatoriedade de, ou melhor, esse cancelamento do DGS-15, o Eduardo lá no Rio de Janeiro é melhor para ele usar o S10, que é mais fácil de usar. Então, a gente abastece só com o S10 aqui e está usando o aditivo. Eu botei o aditivo aqui, fui para Cuiabá, voltei, né? Saí daqui, enchi o tanque aqui e coloquei o aditivo. Cheguei em Nobres, servido na viagem, abasteci na ida, fui para Cuiabá, fiz os corres, voltei, abasteci na volta, estou chegando de volta aqui com ele. Então, mais uma tanqueada ali, vai tranquilo. Tive que ele está cheio agora, que quando eu cheguei, eu esti novamente. Então, está ok. Eu faço isso, né? Eu deixo o tanquear no meio e vou completando ele, porque está bem aditivado. Então, se por acaso acabar o S500, se bem que essas caminete no ano 2000, nos anos 2000, o óleo comum era o S2500, quem lembra disso? Eu lembro que o óleo lá da década de 80, 90, era o S5000, aí passou para o S2500, aí foi passando. Fala para mim nos comentários aí, qual que era as partes por milhão de enxofre no óleo diesel das antigas. E agora temos o S500. Então, teoricamente, essas caminete nossas nem era para usar o S500, mas ele já está bem mais purificado na parte do quesito do enxofre. O enxofre no óleo diesel, ele tem a função de trazer lubricidade. Quando você tira muito óleo, o enxofre do óleo diesel, o óleo vai ficar, entre aspas, abre aspas, um óleo seco. Aí pode causar desgaste prematuro. Por isso, a necessidade de aditivação para aumentar e conferir a lubricidade natural do óleo diesel. Tranquilo? Eu tenho que parar com esse tranquilo. Caiu mais. Netão, achei que o Ivaro ficou bom. Faltou aquele talento. Já fechou alguns detalhes para poder ter ficado melhor. Como aquele parafuso velho, peças sujas. Sim, senhoras e senhores, aquele orçamento desse vídeo da Sv4 aí, um orçamento de R$146 mil, eu também, eu não disse que ficou ruim, não ficou ruim o serviço. Mas podia ter ficado bem melhor, certo? Bem melhor. Concordo. A pintura ficou boa, o elemento das peças ficou bom, a cor não deu diferença. Principalmente o mais complicado de pintura, que é a diferença de tonalidade, né? E nesse caso não deu diferença. Então ficou tudo chique show. Tranquilo? Então, cara, concordo com você. Eu só fiz uma avaliação, né? Eu fiz uma análise do serviço como um todo. E na minha opinião, daria para fazer. Só que como fala o Tony Mac, o Guilherme da Tony Mac, né? O Gui da Tony Mac. As seguradoras arrancam o couro da oficina, gente. Arranca o couro. E aí, não estou defendendo, falando que é certo ou errado, mas o dono da oficina precisa, às vezes, entregar um serviço bom no quesito montagem, pintura e tudo. Mas esses pequenos detalhes que têm um custo internacional, é melhor passar batido justamente por causa da seguradora. Carlos Silveira! Meu amigo Carlos Silveira. Ele, senhoras e senhores, mora em Curitiba, no Paraná, e já fez duas vezes... O caminho BDA de Compostela! Já fez duas vezes o QMB BDA de Compostela. Já saiu de Curitiba e veio fazer revisão conosco aqui, gente. E ele disse bem assim, ó. Só eu sei a qualidade do protocolo Águia. Passados dois anos desse protocolo da minha negona, ela continua impecável. Dá gosto passear com ela, só alegria. Glória a Deus! Glória a Deus! Senhoras e senhores, é justamente isso que eu quero que o Eduardo, o Gustavo, a Rádio Patroso, os irmãos da família inteira tenham só alegria, tenham gosto de passear com a Geraldo. É isso que é o nosso... Esse é o nosso objetivo principal aqui, gente. Certo? É esse. Que você tenha alegria e satisfação com sua caminhonete. Esse é o nosso objetivo. Certo? Ganhar dinheiro vem depois. Quando você faz tudo com amor e alegria, o dinheiro vem na sequência. É verdade. Diego, doido! Você é doido? Netão, por que a Triton 2.4 2022 fica subindo o nível do motor? Minha caminhonete tem 60.000 km rodada. Motor redondinho. Mas eu percebo que depois da troca de óleo, após os 3.000 km, o nível começa a subir um pouquinho. Me falaram que é por causa que tem a DPF, ele fica injetando o diesel no óleo. É normal. Processo de informação? Diego, doido! Eu ainda não tenho um posicionamento oficial da Mitsubishi, mas estou investigando. Mas sim, o problema dela é o filtro DPF, certo? É o filtro DPF, que tem que sofrer uma regeneração. E essa regeneração, ela é efetuada com o óleo diesel do próprio motor, que é construído no motor. No caso da Triton 2.4, a regeneração do DPF é feita através da injeção de combustível, bom, de combustível no tempo do escape das válvulas. No tempo do escape das válvulas, na zona tão aberta, injeta uma nuvem de óleo diesel, e esse óleo diesel teria que sair junto com os gás de escapamento e iria para o escapamento, aonde está o filtro DPF. E esse óleo diesel faria a limpeza e a regeneração deste filtro, certo? Muito bem. O que está acontecendo? Esse óleo diesel não está queimando 100%, ele está descendo para o cárter. Ou seja, está tendo um déficit de lubrificação nos anéis, no êmbolo do pistão, e está fazendo o óleo do motor aumentar, deteriorando o óleo do motor, fazendo com que ele perca o poder de lubricidade. Pode colapsar o sistema de lubrificação desse motor. Então, não é normal, isso é um problema seríssimo que esse motor 4N15 está tendo aí, e vamos aguardar mais situações dessas para falar. E eu não vou dizer nada que a 4Rotos já está investigando esse assunto. Eu fiz até um vídeo de uma caminete que aconteceu isso aqui, ela estava em garantia, eu não pude divulgar. Mas mandei para o Zé Galego, acho que vou mandar para a de membros, vou mandar lá para os membros esse vídeo. Quer ver esse vídeo? Vira membro. Então, essa informação, pelo que a gente entende, procede sim, mas não é normal, certo? E se uma opção for descuidada, ou esse óleo diesel entrar em excesso, pode, como eu falei, o óleo do liquidificante, essa Mitsubishi que está ali fazendo o motor, é óleo diesel em excesso que entrou dentro do motor. Vocês vão ver num vídeo em breve. Essa que eu falei que está enchendo o efeito colocado no motor. Pode encher tanto que o óleo do liquidificante vai virar uma água. E aí vai começar a arriscar pistão, vai começar a arriscar bronzinamento, vai começar a arriscar comando de válvula. Aqui em cima o comando que está longe da bomba de óleo, que é o lugar que mais sofre com a lubrificação, que é na partida frio. Vai ter um óleo ralo, que você vê lá em cima, bem ralo. Então é sério o problema, o problema é sério. Doutor Pablo Ricardo, bom dia. Faço uso do Magus S10 a cada três tanques aproximadamente. Recentemente toquei o filtro personalizado ao atingir 40 mil quilômetros. E o filtro saiu quase da cor de novo. O encarregado na revisão falou, está vendo? Não era para trocar. Mas é claro que sendo o protocolo Águia, uma forma superior de manutenção automotiva, não dá para confiar nos protocolos de concessionária, que não preconizam nem a troca do mesmo. Sensacional, doutor Paulo. Sensacional. Ó, o que a gente está pegando ali agora, a carrequinha. Deixa eu lá filmar. Oh, olha que legal. Olha lá. A carrequinha que vocês viram, a gente fazendo a revisão, olha ela saindo ali agora. Olha lá, vai ser 10 vezes com ela. Olha lá, beleza? Show de bola, hein? Vamos voltar para as perguntas ali? Certamente que sim. Retomando o raciocínio. Então, doutor Pablo Ricardo, obrigado pelas palavras. Realmente, eu discordo totalmente da concessionária, não falar isso. Vocês viram contando aqui, gente. A concessionária, aquele óleo podre na direção, falou que precisou trocar rápido. Meu Deus, gente. Absurdo. Algum... Se o óleo tivesse em bom estado, fosse por quilometragem, que algumas vezes nós tiramos um diferencial com 50 mil, tá novo. com 50 mil novo, com 50 mil novo, enviado, visualmente bom, a gente entenderia. agora, um óleo podre com o mesmo da direção dessa triton aí, que é a mesma que tá com problema de subir no nível do óleo do motor, na comissão, vai falar que não troca. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É xingar você, é duvidar. É ofender a minha inteligência. ofender a minha inteligência. Então, e outra coisa. Olha aqui o que eu falei pra vocês do MagS S10. Ele coloca, certo? Ele coloca, é... a cada três tanques, como eu falei, o filtro saiu limpinho, gente. Por quê? Porque ele mantém o óleo diesel limpo. Nada, como diz o Maurílio, nada substitui a física. Certo? Se a sujeira estiver lá dentro do tanque, tem que limpar primeiro pra depois eu botar um aditivo. E no motor, B12 Premium com DPF. Vamos falar de B12. Daqui a pouco vai ter uma pergunta de óleo. E vamos ter a participação dele mesmo. Maurílio da Bardal. Tem muita diferença o B12 Premium para o B12 Turbo. Quem melhor pra responder do que ele mesmo, Maurílio da Bardal. Então, escuta o áudio que o Maurílio mandou pra mim. Escuta aí. Netão, beleza? Vamos responder a pergunta do inscrito. Tem muita diferença o B12 Premium para o B12 Turbo? Vamos falar de cada um com suas características. O B12 Premium, Netão, ele é indicado muito na linha leve. Caminhonete, SUV, van, tá? Pode utilizar B12 Premium na linha pesada? Pode, pode utilizar sim. Principalmente nesses motores mais novos Euro 6. B12 Turbo é pra motores linha pesada, caminhões, ônibus, tratores e também nessas caminhonetes mais antigas de 2012 pra baixo onde não conta com o sistema DPF. Tá, Netão? Então, espero ter ajudado aí a pergunta do inscrito aí. Tamo junto. Um abraço. Show de bola, né, senhores e senhores? Show de bola, então, gente. A diferença é a tecnologia. Beleza? Então, nesses caminhonetes eletrônicas, vamos de prêmio que o Apardal lançou justamente pra isso. Sensacional, hein? Senhoras e senhores, eu acabei de tirar um print de uma página de uma notícia aqui que eu acabei de falar que eu não sou de esquerda, né? Olha essa maluquice aqui do tal do Maduro que o pessoal disse que ele é de direita. Tiveram a capacidade de falar que ele é de direita. Isso é a agenda esquerdista. Olha o que ele falou. Homenagem ao povo. Nicolás Maduro de cima do Natal na Emeliozuela para 1º de outubro. Que homenagem é essa? Que homenagem besta é essa? Uma homenagem melhor não seria o povo ter condições de viver bem? Vocês viram a eleição da Emeliozuela? Mais do que provada que até o PT de duvida da eleição da Emeliozuela e ele está lá no Largo Osso. Pessoas, vocês viram o vídeo do WhatsApp chegando aí? Poxa, pessoas baleadas sendo mortas, pessoas arrancadas do pé fora. Pelo amor de Deus. Aqui a mídia não vai expor nunca. Então, eu digo para vocês, regime de esquerda é satânico. É satânico. É uma agenda anti-Deus. E eles falam isso no manifesto matrimonial comunista. Fala que você tem que tirar Deus das pessoas, certo? Para o Estado o grande irmão, o Estado, o governo, o seu Deus das pessoas destruir a família. Para você não ter o apoio principal na vida de todo mundo que é a família. Então, e outra coisa, a Bíblia não fala que o Natal é no dia 20 de dezembro. Verdade. Existem algumas teorias malucas dos doidos da internet aí que Nimrod nasceu de 25 de dezembro. Se não tem a data que Jesus nasceu, como é que tem a data que o Estado de Nimrod nasceu? Isso tem a data que o Estado da Bíblia também. Tamuz e Nile, que outras bobagens aí. Por que esse pessoal tem certeza do dia que esse cara nasceu a história de Nimrod? Como é que tem essa certeza? Se a Bíblia não fala. Então, gente, é complicado, cara, é complicado. Então, vocês podem ver que existe uma boa vontade. Todas as vezes que alguém fala que a Bíblia está errada, que a Bíblia precisa de correção, que aqui, que a Bíblia é a cópia da mitologia grega. Tem uma boa vontade com essas mentiras, mas a verdade bíblica sofre sempre um tipo de censura, um tipo de, veja bem, não podemos levar ao pé da letra, temos que entender o contexto. Quem tem de contexto? Para a verdade bíblica tem contexto. Para as mentiras pagãs está tudo certo. Pelo amor de Deus. Então, ele está fazendo isso aqui para quê? Para tirar o nascimento de Jesus da pessoa e das pessoas. Começa assim. Começa assim, Natal é o aniversário de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que ele não fica zangado de você comemorar dia 5 de dezembro. Certo? Inclusive, como eu sempre digo para vocês, manda fazer até um bolo e coloca lá 2024 anos e bate parabéns para ele. Beleza? É verdade. Tem muita gente que faz isso. aí, ó. Viu? Liguei, ó. Nelson Neto, poderia usar o óleo 5W40 nesse motor também? Nelson Neto, eu trouxe aqui alguns óleos que a gente usa aqui, ó. O 5W40 que eu usei na minha caminhonete, na Trovoada. Certo? Está aqui ele. Está Repsol. 5W30 para Amarok. Olha aí. Atende a norma 507 000. 5W30 SN para motora gasolina. 5W30 Peguei errado. 5W30 cargo para motora diesel. Esse sim com aditivo Low Saps aqui, ó. Low Saps. O que significa isso? Que ele serve para filtros DPF. Esse motor aí desta caminhonete ele tem DPF e tem que ter um aditivo com Low Saps. A Repsol ainda não tem um 5W40 diesel com Low Saps, certo? Não tem ainda. Entendeu? Não tem. Está confirmando aqui, mas não tem mesmo. Então, tem que ser um 5W40 TR de Ki atenda veículos com filtro DPF. Aí você pode usar nas caminhonetes. Se você achar algum óleo nesse quesito, 5W40 que atenda DPF pode usar tranquilamente. Se não, não. Beleza? Olha quem está aqui. Pela vinheta vocês descobriram, né? Renato e Popai! Renato e Popai! Dizia, dizia, dizia. Eu acho que essas revisões como a da Gerada saem mais econômicas do que comprar um veículo semelhante zero quilômetro. Falta alguma eletrônica, porém, isso pode ser até uma vantagem. Um veículo robusto, comprovado, renomado, pode rodar mais uns 300 mil quilômetros apenas com uma nutrição básica. Senhoras e senhores, Renato e Popai aqui, novo personagem do BDA 4x4 na verdade. Sem falar, Renato e Popai, o seguinte, seguro e IPVA como a Gerada. Imagina, IPVA dela é 136 reais. 2W4 2024 é na casa de 12 mil ou mais e o seguro e tudo mais. Então, gente, um inscrito até perguntou na live e eu fiquei de fazer um vídeo explicando, né? Na minha opinião, se você não... se você abre mão dessas eletrônicas que existem, quando a caminhonete começa aí sem falar que essa caminhonete é style. Onde você chega, chama atenção, pergunta, vai vender e tal, indo para onde, faz camper, que ela está toda equipadona já, né? Já tem um visual style. Então, é só o seguinte, quanto que é essa W4 hoje aí? 440 mil? 448 mil é isso, né? Dá para fazer 4 geralgas, 5. Quando é o mesmo serviço. Robert, Robert, fala netão, estou querendo comprar uma Toyota Hilux entre os anos 2000 e 2005. Achei uma Hilux, cabine dupla, SRV 4x4, 3.0, 8 válvulas, 116 válvulas, turbo diesel 2003. O que há? Aí sim, passou a ficha técnica da caminhonete. Aí eu consigo fazer uma avaliação para você aí da caminhonete. Robert, o seguinte, essa Hilux que você está falando, ela é de 2001 a 2004, certo? Essa caminhonete. 2004, 2005. E ela sofreu muito com radiador. E o radiador fazia com que o cabeçote trincasse. Quando trinca o cabeçote, você perde o motor, estraga tudo, estraga a bomba, perde a caminhonete por causa do radiador. Que eu ensinei, 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 ensinei nessa caminhonete, ensinei tanto nesse canal já. Quantos clientes eu falava do carro radiador com sem micro, ninguém ouvia. Perdia motores aí. Quantos foram perdidos? E aí, meu amigo, motor, na minha opinião, o pior que vai acontecer no motor é aquecer. Essa triton que está fazendo aqui, o que aconteceu nela foi óleo diesel em excesso dentro do motor. Então, não agrediu tanto quanto o aquecimento. O aquecimento, ele meio que espalha. Ali, localizado, a gente consegue fazer uma avaliação. Se você conseguir achar uma caminhonete em procedência com radiador que foi trocado no tempo certo, pode comprar tranquilo. Excelente caminhonete. Eu sei de uma, mas eu vou comprar ela. Eu sei de uma, 2004, único dono, menos de 100 mil quilômetros. Eu vou comprar ela. Se Deus quiser. Quando o dono for vender, vai para ele me ligar. Ele está viajando. Esquece não, hein? Estou lembrado dela. Vou comprar ela. Se Deus quiser, eu vou comprar ela. Então, essa caminhonete é isso. A 2000 e 2001 são os modelos garboso, as quadradinhas. Chegou a minha, igual essa aqui, apareceu nesse vídeo, a Aziz Top. Certo? E, na minha opinião, é a melhor caminhonete da história da humanidade. A tal do modelo garboso, eu acho que é melhor da história da humanidade. Não vai ter outro carro, nunca mais. E as outras relobs são robustas, intensas e duráveis tanto quanto a garbosa, mas ela tem o quê de... Ela tem uma humanidade. Ela é mestiça a tanque de guerra, entendeu? Eu acho que no dia que estavam fazendo ela, eu fiz a diária por dentro dela numa fábrica de tanque de guerra, porque não pode. O que essa caminhonete aguenta e o que tem de teste de durabilidade em vídeo e internet dela é coisa assombrosa. Portanto, se você achar uma 2001, só que ela tem, todo o veículo tem seu porém, todo. Ela tem um motorzinho de 76 cavalos pra químio, é 90, 100 que você anda com ela, sem você anda com o câmbio já, você anda com motora 3 mil giro. Então, pra viajar com ela é 90, 95, por aí. Pra viajar com ela. Já viajei com a minha várias vezes até o Mig. O Mig começou a abrir falando da viagem da garbosa, que gostou muito. Gostei. Então, senhora senhor, então, o Robert, cara, é isso aí. Tirando isso é excelente caminhonete, beleza? Ela tem problema de radiador. Essa que eu tô de olho nela, já colocou o radiador original, novo, antes que o primeiro está graça, é, tá no jeito. E vamos encerrar com ele mesmo. W William 55. W William 4D 55. Senhoras e senhores, novamente, ele. Um homem, hoje um homem feito, de família, cristão, mas tudo isso vem da sua origem, ali, no distrito de Sucuri, caçando, calando, calando, caçando rã, no banhado, ali, no banhado do barão de Belgas, o maior caçador de rã que existia. chegou a ter um frigorífico de rã selvagem, renomado em Paris, as rãs do menino puxudinho, W William 97, eram requisitadas como a melhor carne de rã, de tipo exportação. coro de rã, então, fez muito sapato com o coro de rã. Então, ele tem um império multimilionário, mas ele não fala nada. Ele é o Fort Gump do distrito de Sucuri. Ninguém sabe que ele é o dono da companhia de Camarão. Quem assistiu o Fort Gump sabe que ele é dono da buba Gump Camarão. Quem sabe, assiste aí. Então, tá aqui ele mesmo, W William 97. Aquele menino, correndo, com aquela camisa de político, querendo trocar os bezerros, assim, meio torto, na década de 80, com aqueles tirinhos do bolso, narizes correndo, correndo naquela savana, naquele cerrado, selvagem, caçando pré-ar, colhendo, veludo. Quem lembra do veludo, uma frutinha assim, que lenhinha? Quem lembra dela? Esse é a W 97. Certo, Henrique? E ele foi, o W 97, você não fez igual aquele dia do, tanto que me perguntou na frente da live, que ele respondeu igual a outro, com o relógio, né? O que que era o relógio, não é? Você não fez igual aquele dia, não, né? Que eu falei, que na minha opinião, o IPVA deveria ser um imposto, o pedágio, deveria ser um imposto que você pagava ele, e aquele valor, quando você passasse no processo de pedágio, já fotografava o seu caminhonete, já registrava o valor que você pagou de pedágio, esse valor já seria descontado o seu IPVA. Quantas vezes você passasse, seria descontado até 100% do seu IPVA, pronto, estava justo, acabou. Ah, eu passei mais do que você no pedágio, mais do que o IPVA do meu carro. Aí você não recebe nada do governo. Também não, aí é injusto. Porque você está usando, usufruindo acima do que você está contribuindo. Então teria que ter esse abate no IPVA, na minha opinião. Mas aí ele trouxe uma informação, uma informação jurídica, olha só. O IPVA não está vinculado a qualquer tipo de aplicação, isto é, constitui fonte genérica de recurso para o financiamento das ações do poder público. A receita do imposto sobre a propriedade de veículos automotores é destinada 50% para o Estado, e os outros 50% para o município, onde o propriedade do veículo tiver domicílio ou residência. Portanto, pode ser usado na pavimentação de rodovias, mas é utilizado em todas as ações do governo. O problema é que é muito mal administrado. Eu, particularmente, acredito que isso nunca irá mudar essa farra com dinheiro público. Não vai mudar e com o governo de esquerda bandido, mitiroso, como esse que a gente tem aí, ladrão, aqui não muda mesmo. Quem sabe o governo não bota a mão no fogo por ninguém. O Pablo Marçal, para mim, eu não boto a mão no fogo por ele, mas que ele está lavando a alma para os brasileiros, esculachando esses comunistas e esses jornalistas de esquerda, ele está lavando a alma. Isso tem que ser feito. Como eu comentei da duplicação da BR-63, eu não estou falando que apoie esse governo. Eu só trouxe a informação que foi nesse governo que fiz a duplicação. Quem conseguiu os recursos, eu não sei. Certo? Mas é nesse governo que está felizmente nesse governo. Felizmente para o usuário da BR-63. Infelizmente, porque os médicos são desse governo. Não sei se termina a duplicação até acabar essa gestão do Nain. Do Nain. Certo? Não sei se acaba a gestão até acabar. Certo? E se ele será pulhão para vir aqui no Nortão inaugurar essa obra? Eu acho que não. Se ele vir aqui e sai debaixo do pau. Beleza? Então, W1987 trouxe o que é a síntese do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA. Viu aqui a sigla? Portanto, é isso aí. Muito obrigado, W1987. E assim encerramos mais um pergunte ao americano se não é tão e eu perito big. Senhoras e senhores, família, nosso maior patrimônio e eu sei que a família do Eduardo e de todos os outros inscritos que fazem o caminho em Beidade de Compostela estão nessas caminhonetes que a gente revisa. É por isso que eu tenho essa exigência ainda mais com o teste, teste, revisa, confere, redundância, 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 que eu não quero mais o que aconteceu com a Verdurão. a Verdurão eu já contei a história dela na área de membros, eu vou contar em breve aqui na área aberta a público assim que terminar o serviço dela ou assim que a gente resolver o problema dela. O interessado que vai comprar ela esteve aqui comigo hoje, certo? Esteve aqui comigo hoje e vamos fazer um negócio. Ele me falou devido a essa crise na agropecuária, tudo, como ele é da área do agro-negócio, ele está sem o dinheiro para dar a entrada. Mas eu estou fazendo a articulação entre o dono da Verdurão e ele para a gente resolver da melhor maneira possível para os três. Para mim também. E eu não quero mais que aconteça isso. Se você estiver disposto a fazer um serviço completo, você manda para cá, para o... Se você não estiver disposto a fazer um vídeo com o serviço completo, não mande. Porque eu não posso parar, eu não posso parar, certo? Eu não posso parar. Vocês estão vendo esse top ali? Está com problema de segurança, não sou eu, certo? Ô Diogão, vem aqui Diogão. Diogão vai dar a palavra aqui. Dá a letra aqui Diogão, vem aqui dentro aqui. Como é que é Diogão? O negócio das fechaduras que a gente fez um, das duas fez uma. Explica aqui para a galera. Não é que está em falta na fábrica. É que não existe mais a disponibilidade da fechadura. E não será fabricado. E você falou? Não será fabricado. Diogão que é o responsável que ela esquece a gente. Só que ele está ficando, ele está ficando cabeça branca já perto dessas glicas. É que já. Entrando que ele está fortinho, está na academia, tomando suplemento, está tudo. Daí o que foi feito ali foi uma adaptação. pegamos de quatro e lembramos uma. Exatamente, de quatro faz uma. E aqui está com a pastilha melhorzinha. Isso. E nós vamos guardar toda essa caixinha de fechadura, guarda ela em uma caixinha Diogão. Porque quando for da próxima vez, chega uma que está com outra peça boa e essa ui. Olha lá. Então guarda aí Diogão. Beleza? Então a gente tem um desafio enorme com fechadura de caminhonete que gente, fechadura, batedor, tudo. Estamos chegando o melhor. Certo? O nosso melhor. A Ziz Top está aqui. Você recebeu um banho de tinta, um banho nela, limpeza de pele. Certo? Está aqui lindona. Linda mesmo, hein? A Ziz Top está bem top. A palavra do perito mig. Precisa de mais o quê? De uma revitalização olhando com a lupa do mig, é? Ou já está bom? Hummm. A Ziz Top está bem top. A Ziz Top está bem top. A Ziz Top está bem top. Vamos encerrar? Então, gente, por favor, aqui vai ser o melhor para vocês, como eu digo. Se acontecer alguma coisa... Ih, gente, lembrando, eu falei no vídeo do Nene aqui, né? Foi... Foi... No... No vídeo do Nene, eu falei, gente, fiz o serviço completo, mas carro, poxa, de 2018. 15 anos de uso, 16 anos de uso. Vai acontecer alguma coisinha, vai ter que ser feito alguma coisa nele, de vez em quando. A Geralda, 27, 97, vai fazer 30 anos de 2027. Nós estamos corrigindo tudo, mas vai ter alguma coisa para ser feita. A manutenção, eu quero que seja só troca de óleo. A do Bastil, a mesma coisa. A do Bastil vai passar pelo mesmíssimo processo de redundância, na conferência, na filiação de serviço, e no Tédio de quilômetros, a gente topa ainda. Inclusive, se Deus quiser, mês que vem eu faço o Tédio de quilômetros da gente topa. Beleza? Vamos encerrar? Lé! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! E aquele abraço! É muito? Sei lá, está estranho. Vai. Tem que ficar assim. Não vai, não vai se gravar. Já está gravando. Está gravando, hein? Está contando os números em cima? Está em 35 segundos. Então vai. Vai Nilce, você também. Vai, você também. Grande! 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 Vamos de novo, de novo. Vai, o Wiggy estava falando. Vai, todo mundo. Ô, China, fala grande momento aí, China. Fala grande momento. Fala aí, Chininha, grande momento. Grande momento. Pra você também. Todo mundo. Todo mundo. Vai, vai lá. Vai lá. Muito bem. Vamos fazer aquele teste, loteamento novo aqui. Não tem nenhuma nada aqui por enquanto. Vamos testar o freio da Geralda. Vamos lá, então. Vai lá. Vamos testar ali na outra avenida. Esse nó está virando tudo, eu te admito, graças a Deus, né? Aqui não tem avenida. Do outro lado ali. E aqui, eu estou andando aqui. Meio. Boa. Calma aqui. Não tem ali, hein? Listo. É isso aí. Sina pós-créditos. Teste. Mais um teste da Geralda, certo? Mais um teste. Quem quer comprar terreno aí? Está aí, ó. Loteamento industrial aqui. É isso aí. Tô de bom, hein? Rapaz, quando eu cheguei aqui, esse nó aqui não tinha nada disso, gente. Olha, essa estrada tinha batido aí. Olha, essa que você está vendo lá direito aí, ó. Olha, a própria da oficina. Da oficina. Ficou que lá na aba, como já que esses dias, uma foto do asfalto da oficina da sede antiga. E olha como que está. Olha como que está de novo. Graças a Deus, né? Vamos novamente. Ganhando. É isso aí, senhoras e senhores. Ainda temos, por exemplo, mais alguns testes, hein? Temos que fazer mais alguns testes. Depois de colocar pneus novos, vamos testar novamente. Iniciar teste. Que estão fazendo o quê? Grama? Pintura, pintura. Pintura horizontal. Essas pinturas do asfalto, tá novinho esse loteamento aqui, ó. Tá novinho. Até pintando asfalto agora. Vamos lá. É isso aí, senhoras e senhores. Mais um teste concluído com sucesso. Não, não. Não, não. É isso aí, cara. Se inscreva no canal Se inscreva no canal